Música Senhoras e senhores, que somos as amigas do frega! Música Vocês estão preparados, estão preparados com isso, baby, baby Música Dizem que o seu coração, for mais campeão Dizem que o seu amor, só tem gosto de fel Vai trair o carinho, o morrer na lua de mel Música 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 Música